Eu sou uma fada do propaganda de bomba cheia de microtransaç... Não foi embora. Não, cara, você nem precisa usar as microtransações, não. Dá pra se divertir um pouquinho com o jogo. E a hora que te encher o saco, você desinstala. Shhh. Você ouviu isso? Eu ouvi um velho resmungando. Não vou mandar essa, não. Vamos lá, eu não ouço nada. Exato. Nada. Certo. Me contaram que até aqui ainda dava pra ouvir o público. A sede deles jamais era saciada. Sede de quê? Combate na arena, Mistyus. Vida e morte em suas formas mais puras. Amor, ódio, glória e ruína. Tudo lá para o público devorar. Meu nome é Skoura. Cassandra, eu achei um bilhete que falava desse lugar. E de você. Convocava guerreiros de todo o mundo grego. Essas paredes não tremem mais, porque não temos mais heróis da arena. O público não dá valor para lutadores de verdade. Eles só querem sangue. Mas você, Mistyus, você pode mudar isso. Fazer com que dêem valor. E ganhar riquezas maiores do que você poderia imaginar, claro. Se você lutar e vencer. Vou lutar. Ótimo. Olha essa Cassandra, malandro. Quem somos oponentes? Como é a sua primeira vez, você escolhe o oponente. Não há escravos aqui. Nem criminosos miseráveis. Só guerreiros dispostos a derramar sangue pelo público. Entendo. Hoje nós temos cinco desafiantes. Cada um deles é mais sanguinário e cruel do que o outro. Você vai ter que derrotar cada um deles, se quiser o título de heroína da arena. Opa, só vamos. Me fale mais sobre a arena. Ela está aqui há décadas, mas recentemente mudou. Como quase tudo. Os lutadores hoje só se importam com dracmas. Não honra. E o público só vem assistir um guerreiro mutilando o outro. Não tem emoção. Ou seja, é MMA. Querem crueldade. UFC. Minhas lôminas e eu estamos prontas. Escolha seu oponente. É uma UFC. Claudio, o rei dos bandidos. Vamos lá. Vamos lotar com todos eles. Vamos embora. Isso é um forte ou um quartel? É um quartel forte, Detona. Galera está caprichando nos lutinhos, hein? Vocês têm noção que só ontem e hoje a gente conseguiu 39 centavos de dólar nos lutinhos? Só por conta da dedicação de vocês aí? Vocês querem os melhores? Vocês querem os melhores? Ô, Dana White. Deixa eu matar o cara logo, ô, Dana White. Cadê o cara? Tá ali. Você é nível 22, hein, miguinho? Ô, parei pra você. Ah, não tem nem graça. Conta 2. Que exagero, hein, Bressan? Nem precisava, hein? Ah, não tem nem graça. Ah, não tem nem graça. Olha o cara agarrado ali. Maneiro o cara agarrado ali, cara. Só no gira-gira da alegria. Ah, caiu. Sacanagem. Ele ficou agarrado ali. Ficou agarrado no pau. Acabou. Vamos domar a sua vida, amiguinhos. Ah, vai. Sobe aí. Você vive 22, velho. Você já morreu. Manópolis e Estador de Arena. Legal. Pô, dá XP pra caramba isso aqui, hein. Dá XP pra caramba isso aqui. Gostei desse negócio. Nem deu graça, não é? Vamos fazer todos. Vamos fazer a arena toda. A gente já tá caminhando pro Endgame, né? Caramba, já são 11 e 15, cara. Porra, o que aconteceu com a manhã, velho? Você ouviu? Você deve ter se saído bem lá. Você não assistiu? Eu não vejo uma luta de dentro da arena há anos. Mas se o público está aplaudindo desse jeito, talvez eu tenha uma heroína nas minhas mãos mesmo. Claro que eles me aplaudem. Quem deixaria de aplaudir uma guerreira lendária na arena? Olha essa Cassandra Marrenta. Olha essa Cassandra Marrentona. Ah, Místios. Eu soube assim que coloquei os olhos em você. Você pode ser, pode ser, uma heroína da arena como Escoura. Se seguir lutando, vejo uma carreira longa e próspera para nós dois. Vale com Escoura quando puder continuar. Escolha seu oponente. 29. Belos, o monstro de Esparta, que é o cara que a gente tem que matar. Que é um... Que é um dos cultistas. Mr.666 Pickles. Olha o Mr. Pickles aí no chat, cara. Ai, velho. É o Léo Lins, né? Léo Lins fica impressionado com os desenhinhos que ele assiste. Aí dá nisso aí, ó. Ai, Jesus. Olha, agora tá tudo pegando fogo, bicho. Tá tudo pegando fogo agora, bicho. Eu vou destruir você. Vambora. Acertar as flechas ajuda pra caceta, Bressan. Eu apago isso. Porra. Só esperar morrer. Só esperar morrer. Foi. E aí? Tá tudo pegando fogo, né? Aqui é o Léo. E aí Porra é eu todo mundo O que é isso? 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 mais lutes do bar de três já estão na fila esse bar de tá que tá velho sai e já morreu e esse clá de amiguinho que a gente agradece não beleza vamos que vamos no osso seu idiota Muito fácil Vai caçar você Vem, vem caçar eu Com seu leão Vem com seu leão me caçar O leão me derrubou, cara Na hora que eu usei o especial lá Bom, seu leão já foi Falta só a senhora Falta só a senhora Opa, não taca fogo em mim não Que eu não gosto desse negócio de tacar fogo em mim não Deixar a caçada Pegando fogo nunca é uma boa ideia Obrigado por assistir Obrigado por assistir Não são cachorros, são lobos, Fiber São lobos Só matando os parentes dele Levante, a caçadora morreu Beleza Vamos continuar a saga Não são cachorros, são lobos E eles me atacaram primeiro Pela legítima defesa Um guerreiro na arena não tem muitos privilégios Além dos que envolvem prazer, fama e glória Diga-me, Miss Deuce Você tem alguém próximo de você Amigos, família, paixões Tenho pessoas na minha vida Pessoas importantes pra mim Você também tem alguém? Ah Minha filha é muito importante pra mim Mas deve ter feito amigos na sua época na arena Eu fiz O que aconteceu com eles? Sou um herói na arena O campeão número um Matei todos eles em combates honrosos Descendo a costa É o lugar de descanso deles Mas você não tem família? O cara matou os amigos todos na arena, velho Minha amada Anaya Era a primeira vez que eu a tive em meus braços Eu sabia que não poderia matar de novo É por causa dela que parei de lutar Ainda que não tenha conseguido me desvencilhar da arena Há quanto tempo foi isso? Anos atrás Muitos anos atrás Vou dispensar as perguntas Mas venha me ver lutar Te invejo, Mistius Você pode ganhar tudo Não deixe que isso escape Vou deixar não Batalha de conquista disponível Escolha seu oponente Escolha seu oponente Voltar contra Titus A rocha de Atenas A rocha de Atenas Logo vai ser esmagada Mais Lutz do Detona Coisa linda Já já aparece aí Sem enrolação o jogo Vambora Cadê? Váza Váza Bom que explode e ainda acerta os outros A skill que a gente pegou Explode o escudo do cara E ainda acerta os oponentes que estão do lado Exce A A A A A A A A VAM A A Não! Cara, esse machado pra fazer arena é muito bom. Você detona os caras bonitinho, cara. Cara, esse machado é muito bom. Esse combo do machado ajuda muito aqui, cara. O que é isso? 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 O cara é isso? O cara tem um buraco aqui, velho... Cadê? Tem que acertar o buraco, Brissan... Pra valer a pena, tem que acertar o buraco... Assim, isso. Não, não era pra passar do buraco, velho. Era pra cair no buraco. Pô, só tem nego nível 50 aqui. Os caras não trabalham, né? Eita! Tá pegando fogo, bicho. Rola aí no chão. Primeira leva deu bom. Segunda leva. Eita! Eita! Cassandra! Cassandra! Eita! 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 Cassandra, não pode errar o chute assim, não. Ah, Cassandra errou de novo. Ah, desista. Opa, cravei o maluco no espiado ali. Alguém apague! Não vai, mora! Não vai, mora! Não vai, mora! Agora é o cara. Ainda não? Ainda não. Eu uso a skill pra quebrar o escudo. Aí ela vai bater exatamente no único cara do grupo que não tem escudo. Porque a trava de mira é toda zoada. Dentro do buraco também. Vai rolar. Muita calma nessa hora. Isso, desvia. Desvia, Cassandra. Desvia. Não, não, não. O que é isso? Descarta! Falta o chefe! Chefão nível 50. Grava nele. Não. O cara já é pelão, já botou fogo na lâmina. Tá. Porra Cassandra. Vamos trocar de arma. Não. 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 Ele não dá pra jogar no buraco. Então vamos envenenar o filho da puta. Não. 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 Amorão. Malão. Malão. Lutindus 2.3. Fiber, é o teu aniversário hoje, Fiber? Você tá fazendo aniversário hoje, Fiber? É isso mesmo? Parabéns, Mistius. Tá fazendo 23 anos, Fiber, é um bebê. Você atendeu as expectativas que Mayon e eu tínhamos. Seu destino é a grandeza. Obrigada. Eu cansei daqui, Mistius. Vou embora. Não aguento mais viver fora dos portões da arena. Olha só, galera. Vamos cantar parabéns para o Fiber. Eu preciso mudar. Parabéns pra você. Nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos adultos. Parabéns, menino Fiber, Will. Tudo de bom pra você, meu velho? 23 anos de pura maldade. É isso aí. Pretende ver sua filha? Minha pequena naia, sim. Beleza? Obrigado por ter escolhido. Passar um pedacinho do seu aniversário aqui com a gente. É uma honra. Obrigado mesmo. É por sua causa, Mistius. Eu enfim assisti você na arena. Quanto tempo você ficou sem assistir uma luta? Muito tempo. Mas estou feliz que fui ver. Você despertou sentimentos que achei que não tinha mais. Olha. Eu entendo, amigo. Amigo? Não um velho? Não um velho. Um amigo. Ah, antes de eu partir, preparei uma última luta pra você. O melhor lutador da arena que o mundo grego oferece. Não será fácil, mas claro, nada na arena é fácil. Você ter interesse. Eu enfrentarei esse oponente. Vamos lá, vamos ver quem é o último cara. É ele mesmo? Será que é ele o último oponente da arena? Onde é que você está indo, cara? Eu preciso fazer alguns preparativos. Você pode mesmo ter futuro nessa coisa toda de lutar na arena, né? Levante. Outro lutz. Valeu, Detona. Eu sinto. Quero enfrentar alguém na arena? Ué, apareceu mais um monte de novo, de gente nova. Agora todo mundo nível 50. Falta Pratinos, o Tecelão. E o oponente misterioso. Vamos enfrentar o Tecelão na arena. Aê, gostei de ver, chat. Todo mundo dando parabéns pro Fyber. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos matar o mercenário. O que é o Tecelão na arena? O que é o Tecelão? O que é o Tecelão na arena? Era isso? Ferroi de Aracni. E a vó tá completando 88 Olha só, cara, parabéns pra vó Show de bola Ô, Rop, eu já cantei aqui Você perdeu cantando parabéns pro Fiber Agora já era Será que é melhor do que a nossa? Ela se torna dano de veneno Olha, 15% de dano de assassino 20% de dano de veneno Aqui é dano de guerreiro Aqui é dano de assassino, velho Equiparemos Não é? Falta só um oponente misterioso A gente passou por 48? Vamos pro oponente misterioso Escoura disse que até os deuses torceriam por esse É, essa dágua você não precisa nunca usar skill de veneno A minha principal, vó, perfeito, né? Perfeito Vamos nessa Cassandra, você vai matar o velho É Olha só isso, misteos Sinta Tudo que eu já fiz se desintegra para formar este momento A guerra Meus dias na arena Minha filha Anaya E você Você, misteos Por que está fazendo isso? Eu descobri Graças a você Descobri como viver de novo Como Anaya vai ficar? Pense nela, Escoura Tenho pensado nela todos os dias Desde que ela nasceu E agora Mais do que nunca Você precisa repensar isso Você não sabe o que está fazendo Sei bem o que estou fazendo Você vai ter que lutar comigo, misteos Não vou hesitar em matar você se me deixar Não Eu não vou lutar, amigo Eu me refuso Pois você escolhe a morte, misteos Ah, cara Sério que eu vou ter que matar o cara, velho Pô, a facilidade que eu estou moendo, cara Mas o cara não está nem oferecendo resistência Claro que eu ia apertar o botão na hora errada Eu não vou ter que matar Ele quer ir embora como sempre viveu Um herói na arena Essa lutinha foi bem meh Muito fácil, pois é Nada mal, mas o velho Você não deu nem pro gasto, cara Vamos lá Um herói na arena A CIDADE NO BRASIL